Música Tirou a roupa e pegou no papo em si, meu Deus que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, minha irmã te dava ferro doce Sem roupa ela é demais, também por isso eu vi em Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus me traz, ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tem toda tarde, tem a vida inteira, já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Vocês! Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Se Deus me der motivo, pois eu pago tanto mico Ela me ignora e na esperança eu ainda fico Eu tô fredondo aqui, não vou entregar, não é teu mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passará se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passará se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Viva por redes! Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Vem comigo no Fandango Caixaras Primeiro, peço licença, que assim foi o meu ensino Depois da licença dada, eu mesmo me determino E as flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo Juhuuu!